Muitos motoristas que trabalham com frete, transporte de mercadorias, estão sofrendo por conta do custo que está elevadíssimo, tudo aumentou no Brasil e o óleo e o diesel, então, além de aumentar, não baixa mais. A gasolina baixou, o álcool já está mais barato, mas o diesel está pelas alturas. Isso, evidentemente, vai ser um dos elementos de um evento que acontece hoje para dar posse à nova diretoria de sindicato que trata dos assuntos da categoria. Gorete Santos, uma ótima tarde para você. Essa pressão sobre o preço do transporte, evidentemente, faz com que aumente tudo nesse país. Boa tarde para você. Exatamente isso, né, Joel? O efeito é negativo e para todo mundo, para toda a população. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Bom, há um encontro importante hoje em Teresina que reúne os representantes de sindicatos, também da Federação de Transportadoras de Cargas de toda a região do Nordeste. É também a posse da nova diretoria, sendo reempoçado Humberto Lopes como presidente, né, ele foi eleito por unanimidade, é hoje à noite esse encontro, mas esses presidentes de todo o Nordeste já se reúnem a partir de agora, ao meio-dia, devem traçar metas durante a tarde, finalizar essas discussões à noite, que é realmente preocupante. Nós estamos com o presidente do sindicato aqui no estado do Piauí, Humberto Lopes, também presidente nacional, na verdade, presidente da Federação das Empresas Transportadoras Rodoviárias de Cargas da região Nordeste, Arlan Rodrigues. Nós vamos começar conversando com o Humberto Lopes, né, dessa situação que é bastante preocupante, inclusive, Joelson, um dado que choca todo mundo, a desistência de caminhoneiros da profissão. E aí o impacto, a gente já sabe que é bastante desastroso. O que que se tem, o que que se deve decidir a partir de hoje, o que que se busca? Boa tarde. É, o que se busca aqui é uma saída, pra que se evite essa desistência do carreteiro, porque é o nosso principal parceiro. Sem o carreteiro, não dá pra se trabalhar. E nós vivemos hoje, tanto o carreteiro como as próprias empresas de transporte, num dilema, porque o óleo diesel não foi contemplado com essa redução do ICMS. E isso aí acarretou o quê? O carro, o caminhoneiro não tá dando, o frete não tá dando sequer pra pagar o combustível. E com isso eles estão parando, eles estão seguindo pra outra profissão, eles estão vendendo o caminhão, o banco tá tomando os caminhões, porque não tem condição de pagar. É uma realidade que é pior do que uma greve. A situação, ou se tomar providência, ou é pior do que uma greve. E esse é o motivo pelo qual o nosso presidente da nossa federação tem se preocupado muito em bater forte, na próxima dia 5, vai ter uma reunião nacional, o CONET, intersindical, que também vai tratar muito sobre isso. É uma coisa que tá tomando corpo e muita preocupação. Qual tem sido o efeito aqui no estado do Piauí? O estado do Piauí é feito até pior, porque aqui a nossa carência de carga e retorno é grande. E nós temos caminhão que eu tive a oportunidade de conversar com o caminhoneiro, que ele tá com o mês aqui parado, porque ele não encontra o frete sequer pra ele chegar ao destino, porque não dá nem sequer pro combustível. Então é uma situação que a gente, na verdade, tá pedindo socorro. Que as autoridades vejam o subsídio aí pro ônibus, coisa dessa natureza, cabe ao governo federal, né? E a gente espera que venha alguma solução pra que se estanque essa evasão dos carreteiros, que é o Brasil vive sob rodas. Se caminhoneiro parar, o Brasil vai parar. A grande verdade é essa. Algo nunca visto, né? Uma diferença de aproximadamente 2 reais a mais o diesel em cima da gasolina, Joelson. A gente tem noção disso que causa um impacto muito grande, claro, no frete, consequentemente no preço de todos os produtos que chegam à nossa casa. A gente conversa, portanto, também ao Arlan Rodrigues, ele que é o presidente da Federação das Transportadoras aqui na região Nordeste. Seu Humberto já antecipou algumas das tratativas que devem ser feitas. Mas a partir daí, o que se pretende pra buscar, de fato, essa solução que passa, claro, por uma conscientização, sei se seria essa palavra, em relação ao governo federal, né? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joel, senhores telespectadores da TV Cidade Verde. Veja, esse é um debate, efetivamente, que está sendo a nossa primeira pauta a nível nacional. A gente sabe que não é um problema localizado aqui no Nordeste e, por isso, a gente tem, junto à nossa Confederação Nacional dos Transportes, pautado esse tema, a Confederação tem pautado, junto às autoridades governamentais, que é a quem efetivamente compete, principalmente a Petrobras, a quem efetivamente compete a regulação, a definição dos preços dos combustíveis. A gente entende também que isso é um problema que não é localizado somente aqui no Brasil. A gente entende que são commodities e as commodities têm movimentos mundiais. Porém, a nossa expectativa é de que isso possa ocorrer a curto prazo de tempo. Ocorrer o quê? Uma redução no preço do óleo diesel, sob pena de ocorrer o que o presidente Lopes acabou de falar. Há um êxodo, uma retirada imensa de caminhoneiros do setor. Por quê? Porque a conta não fecha mais. Para que o telespectador tenha uma ideia, uma conta simples do combustível seria um peso de 25% a 30%, no máximo 35%. Hoje, esse combustível está significando até 70% do custo. Ou seja, se o caminhoneiro recebe R$ 1.700, fica para o custo somente de óleo diesel. E os demais custos? Pneus, peças, manutenção, enfim. A conta efetivamente não está fechando. Então, a gente também, aqui no Piauí, no momento em que viemos abraçar e parabenizar a nova diretoria do sindicato, através do presidente Lopes, que vai tomar posse logo mais à noite. Mas, ao mesmo tempo, pautar esse tema também, no sentido de que o Nordeste também seja unísono nessa reivindicação ao governo federal. E nós, juntos, através da federação, obviamente, nós temos muita força para levar esse pleito. Então, há uma expectativa já anunciada, e que deve ser brevemente anunciada, de que aconteça uma redução em torno de 70 centavos. O que é que significa isso? Algo em torno de 10%. É muito pouco ainda. Muito pouco diante desse cenário a que eu me referi há pouco. Porque, em contrapartida, nós tivemos somente esse ano, de 2022, 47% de aumento no óleo diesel. A redução que houve na gasolina colocou uma distância já mais vista entre óleo diesel e gasolina, que hoje é de R$ 2,00 por litro. Era exatamente o contrário. Então, se a gente, mesmo reduzindo 70 centavos, a gente entende que há um longo caminho a ser discutido, a ser debatido. E a gente tem algumas propostas no sentido, e que a confederação está levando ao governo federal, no sentido de reduzir para o patamar que a gente sempre acostumou a trabalhar, que é exatamente a conta contrária. O combustível óleo diesel, em torno de 20% a 30% mais barato do que a gasolina. Quero agradecer, então, o presidente da Federação das Transportadoras de Cargas da região Nordeste, Arlan Rodrigues, também o presidente sindicato aqui no estado do Piauí, Humberto Lopes, sendo reenforçado hoje à noite. Tratando essa questão, né, Joelson, que é imprescindível não só para o segmento deles, como a gente já falava, é o que acaba impactando na vida de todo brasileiro. Afinal, a gente sabe que tudo que chega, praticamente tudo, as nossas casas, né, vem pela malha rodoviária. É um Brasil que é feito tudo sobre rodovias, né? E, claro, esse preço do diesel nas alturas acaba interferindo no orçamento de todo mundo. Joelson. Obrigado, Gorete. Muito obrigado a vocês. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, discutindo esse assunto tão complicado, tão difícil para os brasileiros, que eleva tão fortemente a inflação nesse país.